E aí pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a questão das opções de sementes de pastagens agora para o próximo verão, nós já estamos com nossa lista disponível, publicada hoje de manhã, dos pastos perenes, a grande maioria deles, com algumas alterações em relação ao ano passado, alguns materiais que baixou bastante o preço, como por exemplo a braquiária ruziziense, para quem quer fazer o sistema básico, fazer o consórcio milho com braquiária, tem uma opção bem interessante. Materiais da Matsuda também, Capim Paredão, Capim Atlas tiveram uma redução boa de preço, e o Capim Ares 2, que muita gente estava esperando, infelizmente não teremos semente disponível agora para o próximo plantio. Mais um ano, ano passado teve pouca semente, e esse ano infelizmente não terá semente disponível do Capim Ares 2. Para quem quer fazer pastagem para o gado leiteiro, tem as opções então da Dunamis, um ótimo material, que inclusive a gente fez análise bromatológica agora uns dias atrás, mostrou um material muito bom, com uma proteína boa, digestibilidade boa, quantidade de nutrientes muito boa. Temos a opção do Capim Atlas, também é um pasto bom, a Aruana continua sendo uma das opções para pastejo, para gado de leite, só que este ano também pouca semente de Aruana disponível, subiu de preço e tem muito pouca semente. A Matsuda não vai ter semente de Aruana, e a outra sementeira que a gente trabalha, que é a Semembras, tem, porém, pouco volume. Então quem tem interesse em plantar a Aruana, agiliza um pouquinho o pedido para não correr o risco de ficar sem semente. A nossa tabela vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, a tabela de preços do que já tem os materiais da Barenbrug, ainda não temos preço, que são a Mulato, a Sabiá, a Cayana. Os pastos anuais também não temos ainda a lista de preços, por enquanto estamos trabalhando só com as perentes. Novidade, está aqui na empresa que a partir deste ano, para quem já é cliente da Lerm na Agronegócios, tem a condição do pagamento à vista, que é esse preço que tem na tabela, é o preço da pré-venda, esses preços podem alterar mês a mês, conforme vai tendo o volume de vendas e ficando pouca a semente das variedades, e geralmente também, cada mês sobe um pouco. Então, para quem quer antecipar a compra para fazer o pagamento à vista, tem um preço diferenciado, parcelado até 12 vezes no cartão, só com a taxa do cartão baseado no preço da tabela, e para quem já é cliente, já compra de nós, há pelo menos um ano, já é cliente de outras compras, tem a opção de parcelamento no boleto em até 6 vezes de alguns materiais, não são todos, são só alguns que a gente consegue dar um prazo maior, com um pequeno acréscimo mensal também. Então, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, vai ter um número aqui também, faz o pedido da semente, quem já tem decidido o que quer plantar, quem ainda não decidiu, chama, que a gente tira todas as dúvidas, vê qual que é o melhor material. A gente sempre diz, nós temos indicações boas de materiais, geralmente na tabela eu coloco, na minha opinião, os melhores materiais por primeiro, porém, cada situação, cada propriedade é uma propriedade diferente, com terra diferente, com relevo diferente, com manejo diferente, então a gente tenta sempre adequar o melhor capim de acordo com a propriedade, com o manejo, enfim, com todo o sistema. Não vendendo só o melhor na nossa opinião, mas tentando colocar o melhor para cada situação, para cada produtor. Então, chama a gente, troca ideia nos comentários, quem quiser tirar dúvidas também, o que a gente sabe de informação, a gente responde, o que a gente não sabe, a gente busca saber também. Além destes materiais de pastagem perene, nós também já temos a lista de preços das sementes de milho, que nós vamos trabalhar com sementes da Biomatrix. Então, nós temos as opções de sementes de milho da Biomatrix, inclusive, uma variedade interessante para o sistema PAS, com um arranque mais rápido. Então, nós temos a dobradinha, a semente da Brachiaria dos Viziennes com um preço bem melhor esse ano para quem quer fazer o sistema PAS, e uma opção de variedade de milho com um arranque mais rápido para deixar o sistema ainda melhor. Chama a gente, troca ideia, converse, tira todas as suas dúvidas. Lerme na Agronegócios, de produtor para produtor.